Obrigado Gente, prazer imenso estar fazendo o som aqui no aniversário de Cabo Frio Cara, meu professor, meu primeiro professor de música tá ali, Binho, vem me ver, cara, tô muito feliz Binho, da 13 de novembro, quem não sabe, eu sou clarinetista, saxofonista E tudo começou lá na 13, com o Binho lá, me ensinando tudo, me botou nesse... A culpa é sua, hein? Tô aqui, a culpa é sua Muito obrigado Vou atender o pedido aqui de Thais Murebe, minha maior fã que eu tenho Muito obrigado Várias queixas de você Porque fez isso comigo Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas Várias queixas de você Porque fez isso comigo Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor O swing do lodo me leva É pra lá que eu vou O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor O swing do lodo me leva Com você eu vou Me leva, amor Meu bem Law Meu bem, querer Me leva, amor Meu bem, querer Me leva, amor Me leva, amor Fico louco por você Várias queixas Várias queixas de você O que fez isso comigo Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namoro Vamos dançar que é hora de dançar e agora O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor No swing do lodo me leva O que? É pra lá que eu vou O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor No swing do lodo me leva É pra lá que eu vou Várias queixas Várias queixas de você O que fez isso comigo Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas Várias queixas de você O que fez isso comigo Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas de você Gilson, na verdade essa música do Lodunda é muito antiga Fizeram uma versão dela aí que tá bombando Tchau 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 Tchau